Se a sigla é o BC, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer! Ô, 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 ô Senhor, abençoa pra que eu tá tranquilo Em frente ao invés de desculpar igual João Grilo É igual você que não inventa seus problemas Eu vou te batendo pensante igualzinho com ela É o teorema que você nunca que resolve E quando eu tapo na sua mente eu sei que ela dissolve Cê não responde a panha, só ganha frases de efeito É por isso seu freestyle não merece respeito Por quê? Você não pensa, não faz direito então Mas para no meu pé se eu vacilou Ele vai virar teu sep, vai se acomodar Pois você não tem confronto suficiente pra tentar Ô, 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 ô É João Grilo, meu mano, é diferente, é terrorismo Sente bala no tambor, eu sou João do Santo Cristo Aí, cê tá ligado que eu já tô bem louco Zona Oeste é para o Oeste, cê encontra com o cavoco Aí, cê tá ligado, aí mata a porta, acabou Eu sou o Oeste, mas um pouco nessa mata É poucas pra entender, arrepia, arrepia Matando os corpos na mata e no estádio Isso é certo, é poucas Cê tá ligado que já tem até dor Eu vejo a folhinha, eles grito a poropocô Cê sabe qual que é a alegria no domingão É só fumar maconha e torcer pro coringão É lento, fechou, fechou, fechado Mas aí, faz muito barulho pra esse round Vamo lá, aqui é a votação, correta? Por aqui a gente começa o barulho de respeito Pra quem que o Jorge mais é o Peter Da mesma forma, barulho, barulho pra quem gostou das línguas do Rataria Rataria, um a zero, certo? Mas aí, leva pra frente O que acontece aqui? O elo de MC O que acontece aqui? O elo de MC O que acontece aqui? O elo de MC Eu quero ver, eu quero ver Eu me estarei não mereço respeito Mano, cê tá louco Olhando na minha cara, cê deve achar que eu sou povo Sou negu paulista e tesouro do morro Minha fé ilumina, minha voz é a voz do povo Aí, cê tá ligado que eu sou bem mais rude A plebe é rude, eu não instinto de Robin Hood Mas não é verdade diferente, que eu tô dentro da favela Robin Hood brasileiro, eu sou Carlos Marichella Não é Robin Hood, sinceramente propõe Você se iguala político e cria seu caixa doce E, nisso você falha Não vou te dar com a fomba, pagar rápido e mal falha Eu acho engraçado falar que você é ouro Você é bijuteria, você vai dissolver num primeiro o outro E, na verdade eu incluo É porque no que eu quis dizer, você é que sofre no primeiro o outro Meu verso é tipo um som de funk, né? Cachatão, seu caseiro feliz e viajante E aí, várias coisas que eu já vivi Que cê nunca vai entender, se eu te explicar nesse fim Viajante relevante, faz a tese Eu tô viajando o mundo Você só viaja na maiorese A gente ganha, Lucas o apanha Você vai ver como se vive coisas estranhas Vai tomar na tua bunda Cuida do menino que doce, não é sal de fruta Aí, cê tá ligado em cima dos boots É nesse BNN Bob Cuidado com as pés de tri Você quer que eu dorme na bunda? Eu vou fazer tua bunda virar a cara E você dorma como nunca Isso É o meu detalhe Você não compreender? Eu só faço meu freestyle BNN 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 NG O cara não vai acordar o parque A rataria começa O Peter finaliza Só uma pergunta Quem quer batalhar eu vou agrupar O quê? Brasil! Ele levanta a sua mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Levanta a mão! Vem que a gente vai passar no gol! Levanta a mão! Vem! 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 Mate esse cara no pé! Vem, 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 vem! Vem, mata esse cara no treco, 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 muitos se matam no treco, quer que chame o seu atlete, vem vem É peter park, sabi mano, aqui é vim e caça sua casa, é peter park e a trilogia e hoje você ta muito longe de casa, eu não sou o doutor, eu fico aqui top, sabe que o mestre porro é entramado, eu sou o bem mais perigoso, eu sou o bingão no papo santinho herói, esse vilão eu considero o impotente, sabe quem seu to longe de casa, eu aprendi meu metal ambiente, então sabe que eu sou preparado, então vou explicar, minha casa é minha mente, minha mente em todo lugar, todo lugar, todo lugar, Então eu vou te deixar de louco, minha rima aqui é sem tudo Mas não cê é viva, mas cê é um pegote pro Lex Luthor Aí, sinceramente, meu maravilhado socorre Na verdade, cê é o Batman, tem dentista e batei um copo Que a zona é maionese, eu só cobre uma dançada do morro Se você não compreendeu, o violão é todo aquele que quer ferir meu povo E você não entendeu, isso que é diferente de filme de ação É porque eu tô na vida real, botando minha cara, tá pra minha vida, é ficção Eles querem derrubar meu povo, vendo que não conta com esse cara A Daria não sabe meu nome, porque na quebra eu sou Pedro Bala Capitãs de areia, cê tá ligado que esse é meu negado Nós somos capitãs de areia, contador do capitão do mato E eu vou até você, e como rasteira O rataria aprendeu que a palavra é a pior ratoeira Então, você caiu na sua bola, você não pensou Independente de qual foi a resposta, eu respondo que volta e volta e tomou Aê meu mano, vem pra vida real, para de jogar Playstation Pra lá ver minha arma lental, muito mais do que a faca do Jason Aê, tá ligado meu mano, tá ligado que eu sou rude Hoje em dia que sempre eu tô legal, eu sou faction, fact group Mad Klunker que se cortou, sabe que agora é o que lute Eu não tenho best close nem half game, a minha vida mano é um luto E você não compreendeu, sabe que eu me escuto E por isso que é a batida Você não compreendeu, eu tô vivendo, eu tô jogando Por isso que eu sempre arrisco a minha vida Faz barulho pra batalha Pra ele de Lima Barulho, barulho pra quem gostou das imãs do rataria Vamos lá, é o cara do irmão Curtir as imãs do Peter, faz barulho Vamos pra mão direta, levanta a mão lá em cima Aqui com o Jason, mas o rataria à minha esquerda Rataria, é isso Rataria, próxima fase Faz muito barulho pro Peter, sua amiga